A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem você chegar Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto Seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu te amo Me esqueço Que amar É quase uma dor Só sei viver Se for por você É assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo E... Cadê você? Que solidão Esquecerá De mim É fim De tudo que há na terra Não há nada Em lugar nenhum Com certeza Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou e tudo para mesmo Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto Amar é um deserto Seus temores Vida 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 que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá seu calor Me dá seu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu se amo Me esqueço Me esqueço Que amar É quase uma dor Só sei viver Se for por você É isso aí É relax Aqui é um programa relax E esse programa é chamado Felizidade, né? Felizidade Independente da sua religiosidade Saiu na hora isso aí, hein? Muito bem, muito bom dia, boa tarde Olha, é uma honra Uma satisfação muito grande Porque aqui, olha, tem pessoas Por incrível que pareça, sabe? Eu faço um programa misto Eu canto louvores, canto música Ah, mas isso aí é coisa de radicalismo Eu não uso isso não, entendeu? A própria Bíblia diz Não aceitar a Cristo em acepção de pessoas, né? Então, tô nem aí Se me der na telha, de repente Eu vou trazer muita coisa aqui Muita novidade E eu tenho honra de dizer a todos aqui Que quem me lançou a primeira vez Que eu vi na televisão de Friburgo Foi o Louviz Ele hoje é pastor Não sei onde ele anda Mas tá por aí Então... Mas eu fui no programa do Oswaldinho, né? Oswaldinho, um abraço pra você, tá bom? Foi quem... Foi o primeiro programa que eu fui em Friburgo Foi o dele, né? Como juiz, né? E depois aí fui cantando lá Participando e coisa e tal E hoje, graças a Deus, eu tô aqui Com vocês todos É como se eu estivesse na sua casa, entendeu? Eu me sinto assim à vontade Entendeu? Tem pessoas que me chegam Ah, mas rapaz Como eu gosto de ouvir aquelas músicas Você mistura e manda É uma mistura fina, né? Tá bom? É isso aí Agora, a condenação é naquele Na hora que faltar aquele negócio Que fechar aqui Hum... Aí, né? Aí que acabou Aí que é a hora do juízo final Até o juízo final É isso aí Eu quero agradecer muito de coração mesmo A grande receptividade que eu tive aqui Não só nesta emissora Aqui na nossa querida Que é a nova TV Levaram um susto Não, já acostumei com o nome sim Olha só O nosso diretor me atende É uma coisa fora do comum E eu conheci a mamãe do nosso filho do Marconi Ela estava aqui ainda agora E é uma honra muito grande ter conhecido a mamãe dele Eu não tive esse privilégio não Mas que Deus abençoe a ela Todos aqui da emissora Começar pelo Marconi Agora, Raul Ma... Que sumi... E ama É difícil Ficou difícil aqui E está meio difícil de ler isso aqui Tem o Ender Que é esse garotão Que eleva aí a produção Fazendo tudo Aquela... Para a gente Para botar uma pessoa Que não tem muita beleza Ficar bonito É isso aí, né? Então obrigado aí O Ender Você fora de série Fabrica É bom O Patrick também O Fernando Um abraço As autoridades civis militares Também eclesiásticas E a todos E também eu tenho que fazer uma denúncia aqui Sabe? Eu vou fazer uma denúncia muito grave Olha só que denúncia essa, hein? Se eu já estou rindo Vocês já sentiram o que que deve ser No primeiro programa que eu fiz aqui Eu estava com a nota enrolada Assim, peguei a nota cumprida Enrolei ela e botei no bolso Era, olha, era a nota que eu ia Dar entrada para ver se cuidava desse dente aqui Tem um dente aqui que quebrou Desdentado ali Ficou meio esquisito, mas tá bom Então eu tenho uma denúncia para fazer Uma denúncia abençoada, né? Olha só O Gão é o apelido desse rapaz Que mora no andar de cima do meu Eu estava aqui na televisão Na semana, no sábado Primeiro sábado que eu gravei E aí eu deixei cair essa nota no chão Era uma nota de cenzinho, né? Cem conto já dá para o gasto Para comer um negócio mais melhorado em casa, né? Então, resultado Aí eu apanhei no chão Botei no bolso e fui embora Do mesmo jeito Enrolei ela assim Assim, quer ver? Como se fosse assim, ó Enrolei ela assim, ó Nesse sentido, tá? No sentido assim Desse aqui Deixa eu ver aqui Aqui é melhor, ó Ali, estava toda ela enrolada assim Então, resultado Aqui caiu no chão Apanhei na hora, né? Tudo bem Quando cheguei em casa Daí, quase uma hora depois Que eu cheguei em casa Aí bateram Tocaram a campainha Eu digo, é Lá no Roseral 2 Eu moro no Roseral 2 Não, não Eu tenho uma satisfação muito grande Morar nesse lugar Se fosse onde fosse É um privilégio morar em Friburgo Já morei em lugares Vários lugares Independente Morro, favela, tudo Encarei tudo Porque 84 anos Não é brincadeira, não, né? Ex-mendigo também E graças a Deus Hoje aqui, né? E com essa carinha bonita aí, né? Vou fazer 85 mês que vem Dia 16 de julho É mole? Então, olha só Aí o Hugão Aí quando tocou a campainha Olha, Hugão Você aqui, ele toca um pouquinho de violão também E ele é filho O pai dele é seu Debson E é filho da mãe também É da Patrícia Sabe o que que ele fez? Tocou a campainha Hugo, isso aqui é seu? No chão Do lado de fora da porta É apartamento Do meu lado mora outro apartamento Quer dizer, uma hora quase depois que eu havia chegado, gente Então, é motivo pra agradecer o Hugão Isso é a criação que a pessoa leva Não sei se é da criação É da pessoa também, né? Tem influência E eu quero agradecer muito aos pais do Hugão Que é o Debson E também a mãe dele, que é a Patrícia Hugão, você é uma pessoa de uma educação fora do comum Em Friburgo a gente ainda vê isso, apesar dos pesares, né? Mas que Deus abençoe a vocês todos que estão aí E é muito bom praticar sempre o bem, né? Que anda com o bem, né? Tem até uma música aqui, uma antiga Eu até vou dar uma palhinha pra vocês aqui Não sei se eu lembro essa música, não É assim É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até, não, não tô indo embora, não Pera aí que ainda tem muita coisa pra passar aí, tá bom? E eu quero agradecer também aqui Então, é isso aí, tá? Muito obrigado mesmo, Hugão Que Deus te abençoe e continue a ser o que você é Essa pessoa maravilhosa Também aqui, deixa eu ver aqui É... Parará, já falei Eu quero agradecer ao Huguelini Que também teve uma festa no meu exército Ele me convidou Que eu fui militar duas vezes, né? Eu passei no... Na época do Getúlio Vargas Eu tinha passado na prova para a Polícia Federal Mas aí na época não foi possível Porque tava uma guerra Era Carlos Laceda com Getúlio Então não foi possível Mas passei em primeiro lugar na época E aí acrescentaram aquele pessoal todo Na Polícia Militar do Distrito Federal E hoje eu estou aposentado, graças a Deus Eu não nasci nem pra prender passarinho Eu quero saber de prender nada Então não nasci pra isso Então, olha só Huguelini, muito obrigado a você Também que mais aqui Aos convidados que foram Aqui diz assim Hugo... Hugo filho Ah, o filho do Oswaldinho Que é meu xará Aí, o Hugão Ó, é outro Hugo, né? Outro Hugo Também é o Jairo Pai do Ramon Que é lá do Cônigo Tem o Maicon também É o Thiago É o Jackson O Jairo, o Carminho É todo mundo aí E eu quero agradecer muito É o Marconi Porque o nosso diretor O Marconi Nosso querido Marconi Ó, vou fazer o que eu costumo fazer Jogar pro lado Então, muito bem Eu cantei essa música E agora nada melhor De eu cantar um louvor muito bonito Que essa... O Oceano de Javon Eu peguei na hora aqui O Barconi disse Mas, Hugo, canta essa aí Deixa eu ver pro lado de cá Vou jogar pro lado de cá Alô Aí Maravilha Então, tá bom Quero agradecer muito a vocês Que Deus abençoe vocês Que estão sempre ligados aqui Na Nova TV Eu não posso errar Nova TV É Nova TV E novo aqui Com esse garotão aqui, ó Felizidade E que você seja feliz Ó, eu não tô fazendo Desse tipo aqui, não Eu tenho que ser assim em casa Em todo lugar A minha mulher Ela não gosta muito Dessas coisas Da minha... Às vezes eu me espalho demais E ela me chama atenção Tá certa? Ué, 45 anos de casada E eu tô aprendendo até hoje É brincadeira, né? Depois de velho Tendo que aprender É brincadeira Epa, eu não sou velho não Eu sou novo Sou nova criatura Eis que as coisas velhas Já se passaram E tudo se fez novo E eu tô bonitão aí E aqui todo mundo é bonito Não tem ninguém feio aqui Primeiro eu vou mandar uma mensagem aqui Deixa eu ver o que que diz aqui Nessa mensagem aqui Vamos ver o que que diz Eu quero mandar um abraço lá Pro pessoal da Luz da Trindade Os irmãos lá da igreja Do pastor Orlando E do Mateus Aí, Mateus Grande, Mateus Ele é grande Eu chamo ele de Mateusão Tem que ter cuidado com o cacófato, né? Que é Mateus e separazão Tá bom Olha só O temor do Senhor É uma fonte de vida Para preservar dos laços da morte Acabou Eu não ia mandar Eu acabei mandando Tá lá em Provérbio 14, 27 Vou ver se tem mais outra aqui Mais suave Que essa ali foi meio pesada Mas é bom, né? Serve de aviso Um lembrete, né? Ó Cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito reto Isso aqui é bom, né? Andar na restidão Sempre Não dever a ninguém Né? Fazer bem, senhor Olha quem É, senhor Alonso Olha quem Tá tudo bem Isso aí Então, de vez em quando Mas o Marconi Pra tirar essas coisas Vai ser difícil Porque eu me acostumei Sempre fui assim Gosto de dizer Tristeza eu tive antes, né? Tristeza eu não pago a dívida de ninguém, né? Qual é, meu? Ó Aqui também diz assim, ó Bom é ter esperança E aguardar em silêncio A salvação do senhor Ih, caramba, olha só Vamos cantar um louvor Uma música Vamos cantar um louvor Então, vamos lá Depois eu vou cantar uma música bonita, hein? Eu gosto muito de valorizar Aqui o dom que Deus me deu Que é o dom mais forte, né? Eu quero mandar um abraço aí Pra todos os militares, civis e eclesiastes A todos Padres, pastores, né? Toda... A quem está Sigando outras religiões também Que Deus abençoe a todos, né? E eu vou mandar esse louvor Porque tem que valorizar A palavra de Deus diz assim Aquele que tem uma religião E não trava a sua língua Essa religião dele É vã Dele, não é da religião, né? Tá bom? Então vamos lá Vamos cantar esse louvor que eu gosto muito Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse complexo inferior Nesse complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis 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 Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis E daí? E daí? Você pode então Perceber que pra Ele Há algo importante em você Por isso levante, cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo quer entrar na sua vida Eu quero que valore Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus É, desse jeito aí, ó É, viva a vida com alegria Mesmo que alguém venha perturbar você Faz como eu Corro pra dentro do quarto E me escondo embaixo da cama Tá bom Olha só Pra não perder o costume Tem gente Mas eu acho engraçado Quando você joga a papelada lá do lado assim Caiu no chão aqui pertinho de mim Muito bem Mas tá bom Beleza pura Eu vou mandar uma música Não estava na minha programação de hoje Eu mandei esse louvor muito lindo aí Deixa eu ver se tem mais louvor aqui Tem? Tem Daqui a pouco tem um rock evangélico aí Que é muito bom também Tá bom? Vamos lá Então Deixa eu abrir a página aqui Que eu vou mandar essa música aqui Que diz o seguinte É, quem... Olha, tem uma passagem na Bíblia que diz assim Quem não... Ninguém pode dizer que ama a Deus Se não ama seu irmão Ih, rapaz, essa é forte Ai, Wendel Ai, Wendel Ainda vou arranjar uma rimba pra você Marconi Eu vi aquela cara bonita ali Ó, Marconi Eu fico... No outro dia vi você na programação aqui Da Nova TV Você tá com a pele de garotão, rapaz É, bonitão mesmo Lisinho, aquela coisa É, não... Eu acho que isso é Wendel Que fabrica o... Tá fabricando alguma coisa Pra mim, principalmente, né? Vou mandar essa aqui Adivinha que música é? Tanto tempo longe de você Quero ao menos te falar A distância não vai impedir Meu amor Te lhe encontrei Cartagena não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de... Você Eu te amo Diga pra quem tá perto Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar É bom, né? Quantas vezes eu até chorei Por não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você Claro que faz falta Eu, então, me desespero Por favor Eu bem espero Eu quero também, né? Sem demora a lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartagena não adianta mais Cartagena não adianta mais Quero ouvir a tua voz Quero ouvir a tua voz Eu estou quase morrendo Eu te amo De saudade de... De saudade de... Você Diga pra quem você se ama Até pra quem você não ama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pra sua namorada Pra sua noiva Pra sua noiva Ou seja, como for, mas ame. Amarosa é o teu próximo como a ti mesmo. Não é assim que fala? Então pronto, vamos amar. Amar até o inimigo é difícil, mas não é impossível. Oh, maravilha. Tá bom. Eu te amo, ouvinte. Eu te amo, equipe da Nova TV. Oh, mas tem que amar. Se você não amar o próximo, então por que você não tem amor a Deus? Eu vou mandar para o lado de cá. Ah, para o lado de cá vai aparecer lá. Olha, o pessoal gosta. Tá bom. É, eu vou mandar uma mensagem agora, hein? Vai uma mensagem para quem quiser ouvir aí. Ó, disse Jesus, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde e de coração encontrareis descanso para as vossas almas. Então se você quer ter uma alma descansada, oh, é só você clamar e consar, clama a mim e respondere-se, ei, e grandes coisas vos farei. Tá saindo na hora. Eu não entendo. Sai coisa na hora, assim. Eu não quero ver você falar. Mas por que que saiu isso aí? Olha, aqui. Estou vendo aqui um negócio escrito assim. Existe preconceito religioso em todas as áreas? Existe, sim, claro que existe. Tem pessoas que às vezes até saem rebeladas aí, se formam não sei o quê e coisa e tal. E aí tira a oportunidade de pessoas que têm valor, né? Como eu cantei aquele valor ainda agora, que eu tenho valor. Aí, ah, porque não? Ele pega bem, canta bem, vai... Não porque está cantando música... Desculpa esfarrapada para poder não dar oportunidade, né? Está cantando música, demando, canta bem, não sei o quê. Ó, na hora que a gente está respirando, não está? Estou ouvindo, estou falando. É Deus que está no negócio. Respirando, né? Respirando. É gostoso, né? 84 anos, poder respirar, poder enxergar, poder ouvir, falar, pensar. Ô, ô, cara, qual é, meu? Não faça preconceito, não. Ô, qual é? Então, você quer se encoderar, né? Então, eu vou botar esse papel para lá, que eu não gosto nem de papel assim, não. Aqui sai tudo. Olha só. Disse Jesus... Aí, olha só. Disse Jesus, e tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, com certeza ele fará. Para que o Pai, que é Deus, seja glorificado no Filho. Ele, sendo Jesus, falou isso agora, quem somos nós, hein? Da manga rosa, quero gosto e sumo. Melão maduro, sapo de joar. Já a Boticá bateu, olhar noturno. Vejo o traposo de um nunca já. Pele macia, ai, carne de caju. Saliva doce, doce mel de Uruçu. Linda, morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda, morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena, morena, tropicana, eu quero o teu calor. Morena, tropicana, eu quero o teu calor. あ, io, ai, 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 ai. Morena Tropicana, eu quero o teu Ai, 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 ai Morena Tropicana, eu quero tudo o teu E eu também sou o teu Barracão, barracão De cinco, nem telhado Sem pintura lá no morro Barracão é bangalô Felicidade, felicidade você encontra aqui É porque é felicidade, entendeu aí o mistério? Muito bem, muito obrigado pela sua audiência E semana que vem eu vou terminar aquela música ali O Barracão, vocês vão ver o que eu vou aprontar E semana que vem, espero que eu tenha Você que gosta de cantar, louvar, que não tem gravação Que não tem oportunidade Mas você sente que tem aquele dom que Deus te deu Pode vir aqui, sábado que vem Estaremos aqui, às três horas da tarde Se Deus quiser, recebendo Quem quiser vir, você será muito bem-vindo Aqui, que aqui é a casa De Deus, essa é a casa Que tem abertura, é o coração Aquele coraçãozão assim, ó, aberto Para o público, né? E você está convidado, meu convidado especial Você que canta, você que louva Mas você tem certeza que Você tem uma voz afinada Você canta bem Nós vamos abrir um espaço para você aqui Pode chegar que você será muito bem-vindo É isso aí, tá bom? Independente da sua religião Compareça, venha prestigiar Você canta, toca Nós vamos abrir um espaço para todo mundo Não tem esse negócio de acepção de pessoas, não Porque a própria Bíblia diz Não aceita a Cristo em acepção de pessoas Então, se fecha uma porta para você Aqui tem uma porta aberta Escancarada Muito prazer em conhecê-lo Prazer em ouvi-lo E é uma honra muito grande Estar aqui na Nova TV Que essa é a emissora de coração aberto Coração cheio de amor De verdade e de coração mesmo Então estamos aí É felicidade O nome do programa Três horas da tarde No sábado é a gravação Aí nós estaremos aqui Para receber você de coração aberto Pode vir à vontade Você que toca também Canta Não é só eu, não Eu não Eu quero dividir todo mundo Nós temos que Não é só para eu, não Eu não O mundo é grande Eu tenho espaço para todo mundo Tá bom? Aqui Muito bem, muito boa tarde Bom dia, boa noite E tchau Até o próximo programa Se Deus quiser E muito obrigado pela sua audiência E palmas para vocês Vocês é que merecem o aplauso mesmo Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E a todas as religiões Que Deus possa abençoar E a todos em geral Moradores em geral Autoridades civis, militares, eclesiásticas Que a todas as religiões Muito obrigado Um coraçãozão aberto para todos Hugo Vilaça E o nome do programa Felicidade E felicidade para vocês aí Tchau, 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 tchau